Lema! 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 Eu queria pedir silêncio para poder ser bem breve aqui, precisamos ser aqui objetivos, é o momento de festejar a presença do presidente Bolsonaro, Mas eu quero lembrar que nós estamos ainda no meio de uma guerra É importante nós sairmos daqui com uma missão autocrisa Nós temos mais 15 dias para fazer com que o mineiro entenda Que a proposta do presidente Bolsonaro é muito melhor do que a proposta do adversário E eu conto para vocês aqui, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, líderes Vai ser um trabalho de formiguinha O presidente Bolsonaro e eu não temos condições de irmos em todos os municípios Até gostaríamos Então cabe a cada um aqui levar essa mensagem para os seus vereadores Para as suas lideranças municipais Vamos precisar trabalhar muito nos próximos 15 dias Eu mesmo tenho dedicado boa parte do meu tempo A estar divulgando as causas que o Brasil precisa Que o nosso candidato Bolsonaro sabe melhor do que ninguém E vocês prefeitos aqui, eu quero comentar, presidente São testemunhas da tragédia que o PT causou em Minas Gerais Esses prefeitos aqui, presidente E Braga Neto São heróis No governo PT em Minas Muitos deles tiveram, em vez de pagar folha de pagamento Da cesta básica para os servidores municipais Devido ao confisco de recursos por parte do Estado São heróis que merecem ser respeitados E que precisam lembrar a tragédia que foi PT em Minas Fora PT! 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 Nós temos mais do que qualquer outro Estado do Brasil A missão de revertermos a votação do primeiro turno Sei que muitos dos senhores aqui trabalharam em prós do Deputado Estatual Federal Que representa a cidade Mas agora nós temos de trabalhar única e exclusivamente em prós do nosso candidato a presidente O futuro do Brasil O futuro do Brasil está aqui nas mãos das pessoas que estão nessa sala aqui hoje O que acontecer no Brasil nos próximos anos depende daquilo que nós fizermos nos próximos 15 dias Muito bem, Zemo! Precisamos trabalhar atualmente Pedir voto a voto Refrescar a memória do Mineiro De como foi trágico a gestão PT aqui E lembrar também como foi trágico aquelas pessoas que eles estão escondendo Cadê a Dilma na campanha do presidente? Cadê o Pimentel aqui de Minas na campanha do presidente? Disse que eles viram também Então, fica muito claro Eles não mostram aquilo que fizeram Mostram só a mentira que tanto fazem Conto com vocês Dia 30 Dê-los de 40 Esse homem não fez o 30 Viva! 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 Eu queria dizer o seguinte, a questão de licença a cada povo, a cada pessoa, porque verdadeiramente a posição está representada neste momento, não só por cada pessoa, porque cada prefeito quer que está neste momento. Ele representa uma terceira, ele sabe que é no município que o povo vive, o presidente, o senhor que foi computado no bachimero sabe mais do que ninguém como é difícil estar perto daqueles que verdadeiramente precisam. E agora, aqui está, aqueles que devem ser acondidos, os prefeitos que vivem no dia a dia de cada pessoa. Exatamente por isso, os prefeitos que tiveram respeito, o presidente do Brasil, que não deixou faltar recurso para nenhuma prefeitura. Vamos ouvir o presidente vinte e dez, presidente vinte e dez, presidente vinte e dez, Jair, 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 Jair Bolsonaro. Boca, bota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro. Boca, bota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro. Boa tarde, senhor Bairr Jair, 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 Jair. Eu te amo Bolsonaro! é uma satisfação estar aqui muito obrigado pelo apoio pela consideração pelo que está fazendo para que o nosso país não vá passar senhores prefeitos vice eu também já fui primeira vez muito obrigado pela presença e pelo apoio em todos vocês meu senhor Davi no dragamento candidato a vice e mineiro também muito obrigado por ter aceitado o convite de ser candidato a vice eu tenho certeza que na minha agência o Brasil continuará no grande jogo hoje o que nós temos pela frente daqui a poucos dias uma tal importantíssima vamos escolher não é apenas o presidente da república que vai administrar a ação nós vamos escolher aquele que vai dizer se nós vamos viver em liberdade ou não que vai dizer que vai ter uma equipe de pessoas técnicas ao teu lado ou vão ter pessoas sem qualificação ao teu lado o senhor não esconde a perda que vai ter não que vai ter não esconde todo mundo o nome de guerra quem vai ser a seu ministro é a sua daquela pasta não diz não diz que vai para o Banco do Brasil para a Caixa Econômica quem vai ocupar estatais é uma caixa preta ele quer chegar e fazer partilhar o governo com os companheiros não vai dar certo vai ter que mudar o Brasil numa corrupção como nós tivemos entre 2003 e 2015 o Brasil mudou com a nossa chegada Minas mudou com a chegada do Zema e nós estamos fazendo a coisa certa sempre devendo lealdade ao seu povo e mais do que isso nós preservamos e defendemos da família brasileira nós não aceitamos essa historinha de legalizar drogas não não aceitamos o desrespeito das nossas crianças de ideologia de gênero não aceitamos isso nós respeitamos a vida desde a sua concepção nós respeitamos as tradições os 90% de cristãos do Brasil e respeitamos demais também que tem outra religião e não tem religião a nossa liberdade está acima de tudo amém olhe como está indo o Brasil na economia compare com o mundo o nosso ministro da fazenda da economia também é mineiro Paulo Vélez é um estado que é exemplo para todos nós é um pedaço do nosso Brasil é uma terra prometida aqui vocês já tem no primeiro turno o que queriam para o governo decidiram continuar com o Zema pelo trabalho que ele está fazendo e levando em conta como ele pegou o estado arrebentado de Minas Gerais pelo PT não é nenhum favor dele é obrigação nós lançamos o mesmo trabalho para o município desconheço do Brasil todo um só prefeito que tenha atrasado a ponte para a mesa ou faz pegado o terceiro o dinheiro é melhor nós levamos água para o Nordeste o cara diz o cara não leva água para o Nordeste e diz se vai dar picante e cerveja para o Brasil seu lugar é na prisão Lula, ladrão 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 vai na lei de uma lei de academia onde alimentamos cada ano não ficamos de braços cruzados criamos a lei da liberdade econômica criamos vários barcos pelo Brasil como no Sanedense Startup Ferroviário entre outros o Brasil foi em frente enfrentou a pandemia nós lutamos contra o desemprego criamos problemas como o programa que o bem terminamos 2020 no 0 a 0 no tocante emprego carteira afinada e 21 começamos a recuperar foi criado no Brasil quase 3 milhões de empregos lembra que em 2015 no governo do PT o Brasil perdeu 3 milhões de empregos não teve crise nenhuma a não ser desmando e roubadeira criamos o PIX hoje todo mundo tem o PIX esse pessoal passou a fazer passe da cadeia planativa do Brasil como mês é o governo que acabou com o MSB olha só no governo Fernando Henrique era uma invasão de terra por dia no governo do Lula eram 20 por mês no nosso passou a ser 5 por ano nós recebamos a sociedade em cidadão damos o título damos o regido a tua terra e pra ficar bem claro dos 420 mil títulos 80% foram para as mulheres nós trabalhamos no paladino brasileiro acertamos a questão dos preços dos combustíveis os governadores perderam um pouco e um apimão de todo o imposto federal e a gasolina despegou para pegar pela tomada e é uma política definitiva marcada em lei continua o preço baixo no ano que vem nós atendemos aos mais humildes o posto da família dá uma miséria para o povo nós votamos o Brasil três vezes maior que o posto da família isso ajuda na economia dos municípios que esse dinheiro entra no município vamos dar o décimo terceiro para as mulheres do fim do Brasil já tive acesso aos dados preliminares do governo federal e também dos governadores deve-se anunciar nos próximos dias que o número de moitos por 100 mil habitantes fica na baixa de 20 e ela ficou nos números do ano passado é o Brasil saindo da chacina da morte e parada a guerra civil é o Brasil que está dando certo na economia no combate à doença na defesa das mulheres não respeito à família é o Brasil que está dando certo o PPVat o PP Vat do lítio não vai falar na caminhada o PPVat qualquer pequenário ou qualquer pequenário o PPVat não paga nada O que está tudo sem nada TY Eletrobras acertamos a conta dos 10 dias hoje do lado de Furnas, acertamos também R$ 2.083 milhões do governo federal e R$ 4.083 milhões do governo para o metrô de Pedra de Sônia. A Dilma, junto com a Lula, fizeram o metrô de Caracas, capital da Venezuela, mas não fizeram no Brasil. Nós temos um governo federal e estadual aqui que deve respeito e lealdade ao seu povo. Tem um vice que me orgulha, que é mineiro, que é brasileiro, que é experiente. O que é cruceria? É, é atleta-ficado, hein? Eu me sigo aqui no crentinho aqui. Eu sou alegre que atendemos. Então, eu pedi a vocês, se temos uma data vai pra na primeira frente. E eu peço mil de menos a vocês. Vocês na ponta da linha, professos, vice-mecedores, vocês têm contato com os povos na ponta da linha. ajude o Brasil não o batalhe nós o que nós fizemos respeite a demória de quem votou no PT como Zé Batista aqui vamos pra gente, voto por nosso lado vamos virar as lindas gerais vamos virar as lindas gerais vamos continuar nós nos movemos vamos continuar com dignidade e com respeito vamos começar com o Maú eles não tem algum medo pra nós votarmos deles mas nós temos que votar na gente eles são apesar de não acreditar em pesquisas as pesquisas já estão em parte técnico mas é verdade é que nós não precisamos e já está em parte muitos dos nossos avós os pais não vetaram os idosos não vetaram que a fila era muito grande agora eu voto só em Minas é só pra presidente é só Jair Bolsonaro vamos levar os nossos avós para votar eles têm prioridade nós vamos levar os nossos avós nós vamos levá-los pra frente da fila vamos pedir então e essas pessoas elas sabem disso hoje acertadamente no dia 30 meus amigos de Minas passamos pela nossa pátria passamos pelo nosso Brasil nós não queremos no Brasil ser Tenezuela ser Argentina ou ser Antônio muito menos ser Antônio é o Brasil é a terra franca o Brasil é o pedágio do paraíso do mundo o Brasil transpira a liberdade liberdade que está no sangue da veia dos mineiros jovens do Brasil quem ainda fez uma dúvida conversa do seu pai com a sua mãe com a sua mãe com a sua mãe com a sua mãe eles são o nosso e o nosso também a dívida é do FIED presidente o meu FIED jovem alixamos 99% e já determinado o Tavísio fez com que renascesse um modal ferroviário no Brasil é uma realidade temos mais de 20 mil quilômetros de entrada e ferro pedidos o Brasil vai em frente o Brasil está condenado a dar certo como diz o Paulo Guedes a todos vocês que desculpe a incidência vamos trabalhar conversar com o vizinho muita gente dentro de casa mesmo vamos mandar votos vamos começar a votação e vamos ganhar também eu já falei que o presidente da TIEG pediu pra mim recriar o Ministério da Educação e Comércio e Serviço será recriado o 5 Ministérios e certamente o ministro será de Minas e mais ainda a Secretaria Especial dos Municípios será criada também não apenas o despedimento dos governadores que merecem nunca ter um atendimento eu sou vocês tratamos também com a Secretaria Especial as demandas dos municípios a vocês o prefeito o vice e meus amigos vereadores que também fui vereador muito obrigado pelo apoio pela cooperação vamos à luta em fim de todos gente vamos ganhar a eleição vamos ganhar a eleição menina continuar no rumo certo muito obrigado a eleição de nós abençoarmos a eleição de novo a gente que é sobre